E quem não gosta de escutar uma boa lenda urbana, não é mesmo? E o nosso Brasilzão com certeza possui as melhores e mais assustadoras. Então coloque os seus fones de ouvido e vamos escutar 10 lendas urbanas do Brasil. O Fantasma da Alamoa Reza a lenda que nas vésperas de grandes tempestades, na ilha de Fernando de Noronha, quase sempre à meia-noite, aparece na praia uma linda mulher, loira, alta, com longos cabelos e completamente nua. Ela dança ao som do bater das ondas, iluminada pelos relâmpagos. Ela atrai os homens que perambulam pela praia, os seduzindo e os atraindo para a pedra do pico. Ao chegar lá, uma fenda se abre e ela revela sua verdadeira face, se transformando em um esqueleto horripilante. Então a fenda se fecha e o pobre homem nunca mais é visto. Seus gritos de pavor, no entanto, ainda ressoam no local nos dias que se seguem, deixando assombrados qualquer um que se aproximar do local. A Porca do Dente de Ouro Contam que, nos bairros da zona sul de Teresina, uma moça bastante festeira e namoradeira, sempre acabava se envolvendo em brigas com sua mãe, proferindo xingamentos e maltratando a pobre senhora. Até que, em um certo dia, durante uma discussão acalorada, a moça deu uma dentada no rosto da mãe, com tamanha força, que arrancou um pedaço de carne do rosto da pobre mulher. Dizem que, como maldição ou castigo divino, a moça se trancou em seu quarto após esse incidente e nunca mais mostrou o seu rosto nas ruas. A única pessoa que se aproximava era sua mãe. Mesmo com o rosto ferido, a mulher sempre ia lhe levar comida durante o dia. Isso porque, quando a noite caía, a moça se transformava em um ser monstruoso. Ela se tornava uma porca gorda e peluda, de olhos vermelhos e com um dente de ouro tão grande que saía para fora de sua boca. Corria pelas ruas, revirando lixeiras e deixando um rastro de sujeira por onde passava. Aqueles que cruzavam seu caminho eram perseguidos e ferozmente mordidos. Dizem que, quando não conseguia sair à noite da sua casa, emanavam os mais horrendos grunidos. Ainda hoje, em Teresina, Parnaíba e arredores, é possível encontrar pessoas que afirmam ter avistado nas madrugadas uma porca gorda com um gigantesco dente de ouro. A moça que foi emparedada na Rua Nova No século XIX, na Rua Nova, local tradicional do Recife, morava um pai que, viúvo, criava sua filha sozinho. A moça, muito bonita, acabou se apaixonando por um rapaz. Os dois começaram a manter um relacionamento escondido, mas, menos de um mês depois, ela acabou engravidando e o rapaz sumiu no mundo. A pobre moça tentou esconder a gravidez do pai, mas, com o avançar dos meses, a tarefa acabou ficando impossível. Sem conseguir esconder a barriga, ela contou tudo o que havia acontecido ao seu pai, e o homem ficou enfurecido. Tomado pela raiva, aplicou uma surra em sua filha. A menina acabou desmaiando, e não se sabe ao certo se ele achou que ela estava morta, ou simplesmente agiu por maldade. O fato é que ele arrastou até um canto da casa, e ergueu uma parede de tijolos, selando a moça para sempre entre elas. Ao acordar, a moça se viu presa, gritou por ajuda, mas, ninguém a ouviu. Anos mais tarde, a casa acabou sendo vendida a uma família de imigrantes, que logo, nas primeiras noites, começaram a escutar um estranho choro, que parecia vir de dentro da casa. A família ficou assombrada, as noites se seguiram, e o choro, que antes era apenas de uma mulher, agora, era acompanhado de um choro de bebê. Angustiados, eles foram até a polícia, que a princípio, não acreditou na história. Mas, ao irem ao local, decidiram quebrar a parede, de onde os moradores ouviam o choro, e qual não foi a surpresa de todos, ao sentirem o mau cheiro. Quando derrubaram a parede, e viram um esqueleto humano, o assombro foi geral. Dizem que a família se mudou no mesmo dia. A polícia, identificou o corpo, como sendo o corpo da moça desaparecida, que desde então, ficou conhecida, como o triste caso, da moça que foi emparedada, na rua Nova. A Praça Chora Menino No meio do século XIX, aconteceu no Recife, a Setembrizada, uma revolta violenta de uma tropa insubordinada, provocada pela insatisfação com os meitares. A cidade foi saqueada por soldados e civis, e foram cometidas atrocidades e assassinatos. Centenas de moradores morreram, inclusive, crianças. As terras do velho sítio do Mondego, onde hoje se encontra a Praça Chora Menino, recebeu os corpos que lá foram enterrados. Após o ocorrido, rumores de que quem passasse tarde da noite, perto da praça, escutava o som de choro de crianças. Há quem diga que eram soluços e choramingos das vítimas do massacre. O Fantasma do Teatro Santa Isabel Desde o século XIX, o Teatro de Santa Isabel sempre foi palco de muitas apresentações. Porém, o local é envolto em diversos mistérios e casos sobrenaturais. Visagens e assombrações que passeiam pelos camarins e corredores do teatro, além de sons arrepiantes que são ouvidos e confundidos com as muitas lembranças guardadas no prédio. Há também quem afirme ter visto no interior do Santa Isabel, em noite de silêncio e rotina, a figura de uma velha senhora do Recife, que havia morrido há muito tempo e fora sepultada no cemitério de Santo Amaro. Segundo os funcionários do teatro, às vezes no período da tarde, o som do piano de cauda, tocado por mãos invisíveis, pode ser ouvido. Porém, quando se aproximam do instrumento, a música para repentinamente. O Pai da Mata Contam que o Pai da Mata seria um gigante peludo, forte e alto, capaz de sacudir até as árvores mais grossas e velhas. Ele anda sob duas pernas como um ser humano e possui garras pontudas e presas afiadas. Essa misteriosa criatura habitaria a zona da mata, sul do estado de Pernambuco. Acompanhado sempre de porcos selvagens, a sua grande ira se volta contra os caçadores. Há quem diga que o ser se mantém escondido nos matagais mais sombrios e longe da civilização. Porém, quando anda pelo seu reino, o Pai da Mata solta gritos estrondosos e gargalhadas horripilantes. Mas, desavisados amantes de trilhas, podem ter surpresas em seu caminho. A Lenda do Chico Cobra No Amazonas, contam que há muitos anos atrás, na rua Comendador Clementino, em Manaus, viveu um senhor apelidado por todos de Chico Cobra. Isso porque diziam que, em noites de lua cheia, por volta da meia-noite, ele se transformava exatamente em uma cobra. Se de fato isso era verdade ou não, ele era assim conhecido por todos, Chico Cobra. Um amigo falecido afirmava e jurava de pés juntos que viu uma noite o Chico Cobra entrando em um camburão como homem, porém, deslizando que nem um réptil, até sair pelo outro lado em forma de cobra. Essa história era conhecida por todos e ninguém se atrevia a desmentir, pois diziam que, em uma nova mutação, caso algum desavisado estivesse próximo ao Chico Cobra, esse infeliz seria pego e levaria uma surra por seu atrevimento. A Mãe D'Água e o Igarapé Nas antigas cacimbas de Manaus, diziam que, assim que anoitecesse, quem estivesse na beira de um certo Igarapé, estaria descumprindo ordens diretas da Mãe D'Água. E assim, quem fosse pego levaria uma pisa, ou seja, uma surra que jamais esqueceria. Contam que, uma vez, um homem desavisado, conhecido na região como Pauleta, foi depois do anoitecer até o Igarapé para tomar um banho. Pegou uma lata e desceu para lá. Após o banho, encheu a lata, colocou-o na cabeça e estava voltando para casa. Porém, no meio do caminho, havia tantos cipós que era difícil de viar de todos equilibrando aquela lata. Foi então que esse homem começou a receber diversas lambadas de cipós, tapas, chutes, arranhões e tudo mais. Ele largou a lata e começou a correr. Mesmo debaixo de muita porrada, conseguiu chegar em casa. Chegou aos berros e com o ombro todo vermelho e arranhado de tanta cipoada que ele tinha tomado. O seu rosto estava inchado e ele estava apavorado, dizendo a todos que nunca mais iria para Cacimba se banhar, nem mesmo por dinheiro nenhum desse mundo. No século XIX, ficou conhecida no Recife a história de um barão que teria feito um pacto com o diabo. Não se sabe o que o Fidalgo pediu ao Coisa Rui, mas quem era vivo na época contava que o demônio o perseguia, possivelmente cobrando o pagamento que havia sido combinado. O homem rico e muito conhecido pela alta sociedade da cidade, frequentava as melhores festas e se divertia, levava a vida que todos queriam ter. Mas em muitas dessas vezes em que estava se divertindo com os amigos nas noitadas da capital pernambucana, ele simplesmente cessava o seu riso e ficava pálido. Isso era um sinal, o Coisa Rui queria vê-lo naquela noite. Ele saia no meio da festa e seguia para cumprir o compromisso montado num cavalo sinistro que ninguém sabia se era deste mundo ou se de outro. Quando retornava do encontro com o maldito, parecia um cadáver. As mãos esverdeadas, os olhos pareciam que iam saltar do rosto. Lhe davam água benta para banhar os olhos. Uma mucama esfregava alecrim pelo seu corpo que parecia ter apanhado de um estranho chicote que não feria o corpo, mas que doesse até a alma. E o barão ia se recuperando até meses depois novamente para prestar contas na presença do seu terrível senhor. Dizem que quando morreu, o diabo ficou não só com a sua alma, mas também com o seu corpo. Tanto que para fingir enterrá-lo no cemitério de Santo Amaro, o mais tradicional de Recife, a família teve que encher o caixão com um monte de pedras. O Caos da Serpente Acorrentada Na pequena cidade de Alegre, conta-se que há muitos anos atrás, viveu na cidade uma mulher muito má e muito cruel. Dona de fazenda e também dona de escravos, ficou famosa por maltratá-los, principalmente as crianças. Ela odiava quando as escravas paravam seu serviço para amamentar ou dar de comer aos seus filhos. Então, quando as crianças começavam a chorar de fome, ela pegava a criança e levava até um formigueiro. Com um pedaço de pau, ela atiçava o local para depois colocar a criança sentada sobre ele. Certo dia, em sua fazenda, ela recebeu alguns membros importantes da elite da cidade. Mandou fazer algumas roscas e pães doces no forno a lenha que ficava no quintal. Quando as guloseimas foram levadas para serem servidas, um pequeno escravo, encantado com a comida que via, pediu um à sua senhora. A mulher o puxou pela orelha até o quintal da casa, abriu o forno que ainda estava quente, jogou o menino lá e o trancou. Depois disso, voltou para suas visitas e esqueceu do menino. No dia seguinte, o corpo da criança foi encontrado torrado dentro do forno. Pouco tempo depois, a mulher adoeceu gravemente e acabou morrendo. Mas o estranho acontece aí. Dias depois do seu enterro, os moradores começaram a escutar barulhos altos e estranhos vindos do cemitério. Ao irem até a sepultura da mulher maldita, ficavam espantados. A sepultura estava rachada e se abrindo como se uma força sobrenatural estivesse tentando sair da sua cova. Eles tentavam tapar as rachaduras, mas elas sempre retornavam. Os coveiros já estavam com medo de permanecer no local, tamanha a barulheira infernal que era ouvida. Chamaram padres, espíritas e pastores. O que diziam é que por ser tão má em vida, o corpo da mulher jamais foi ao céu e se transformou em uma serpente que estava disposta a sair do túmulo para atormentar os moradores da cidade. Após orações, a sepultura foi acorrentada, prendendo a assombração, que só assim deu sossego aos moradores. Dizem ainda que anos mais tarde, os restos mortais da serpente foram retirados e levados para ser enterrado na fazenda onde ela morou. Com exceção da cabeça, que teria sido levada para a igreja da cidade de Alegre. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo num formato um pouco diferente. Fazia muito tempo que eu não contava lendas urbanas aqui no canal. O vídeo foi mais ou menos um compilado de várias lendas urbanas que eu já contei e eu estive contando novamente com uma abordagem um pouquinho diferente. Se vocês gostarem, se tiver um bom feedback, eu trago uma parte 2. Então é isso, muito obrigado a vocês que chegaram até aqui e até a próxima.